E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seus loucos da cabeça, cês tão de boa? Eu tô de boa, rapaziada! Eu tô muito de boa hoje, muito de boa mesmo, porque eu me sinto pleno, tá ligado? Apesar de ter pessoas assim, que querem o nosso mal, que querem tentar derrubar a gente ou tirar proveito de alguma forma Eu tô muito bem, eu tô muito tranquilo, afinal, olha esse dia, meus amigos, olha que dia bonito Ó, ó, pega a visão, cê é louco, mano, olha esse céu, parece algodão doce, dá vontade de comer esse céu de tão bonito que ele tá hoje E mano, hoje o negócio começou daquele jeito, sabe? Eu tava fazendo algumas coisas ali, né? Resolvendo algumas coisas Tava dando uma volta aqui com a motinha nova do canal, afinal, fiquei mais de 30 dias sem poder andar de moto, né? Por conta da cirurgia que eu fiz de implante capilar Pra quem tá meio perdido, eu fiz uma cirurgia de implante capilar, porque eu tenho uma calvície aqui nessa região da lua da cabeça Então eu tive que ficar 30 dias sem poder usar meu querido boné e sem poder andar de moto, porque eu não poderia usar o capacete Se usar o boné já não podia, cês imaginam o capacete O capacete ele acaba apertando bem aqui na cabeça, né? Então tipo, não é muito bom usar o capacete Na verdade é péssimo usar o capacete após fazer um implante capilar igual esse que eu fiz Então esse capacete aqui ele acaba espremendo bem a cabeça, acaba esquentando bem assim 30 dias sem poder andar de moto, cês não tem noção de como eu fiquei chateado, velho Eu queria poder ter feito meus rolés de moto antes, mas agora, né? Já tá mais tranquilo Eu só tenho que ver a respeito que esse capacete ele ainda tá bem apertado e eu sinto que dá uma incomodada E eu tenho medo de acabar prejudicando o implante capilar que eu fiz Agora nesse momento acho que tá batendo aí quase 60 dias que eu fiz o implante capilar Então ele ainda tá um pouco delicado, né? O resultado final desse implante é com um ano após ter feito Vai começar a ficar bom mesmo a partir do terceiro mês e não vai tá bom ainda, né? Vai começar a desenvolver melhor, né? Tem uma fase de cicatrização e tudo mais, sabe? Eu sei que é assim, rapaziada, o negócio é o seguinte Eu recebi uma mensagem onde eu vejo como uma mensagem de ameaça, né? Uma mensagem assim, onde de certa forma a intenção é me colocar em situação de medo, de risco De que tenha que pegar e dar dinheiro pros outros E, mano, eu já passei por situações assim antes, né? E a situação de hoje aqui vai ser uma situação que eu quero explicar pra vocês E não sei se vocês vão me entender direito, né? Não sei se eu vou conseguir repassar da forma assim que vocês absorvam Porém, aconteceu o que tá no título do vídeo aí Que foi de uma menina que é interesseira Me pedir dinheiro por conta das minhas gravações Eu vou explicar pra vocês nesse vídeo aqui Vocês vão entender ou não Mas eu vou explicar Afinal, eu gosto de tá falando sobre a minha vida pra vocês aqui no YouTube Minha vida particular, eu acabo expondo ela bastante, né? Então, vamos dar uma volta em que eu vou falar com vocês aí a respeito disso Não vai ser de moto esse rolê Porque a GoPro não tá aqui Eu acabei pegando a moto só pra andar mesmo Vocês podem ver que o suporte da GoPro tá sem a GoPro E a câmera não tá aqui na casa dos meus pais Aqui é a casa dos meus pais, não é a minha casa de gravação Quem acompanha tá ligado Porque aqui é a maior conquista que eu tive na vida, né? Que é poder dar uma casa pros meus pais E essa casa aqui não é a casa de gravação É a casa em que eu presenteei eles, tá? Então, pra quem acha que essa aqui é a casa de gravação Não é a casa de gravação Cola um pouco de confusão aí, né? Em quem me segue Achando que essa aqui é a casa que eu gravo desde o último ano Porém, não é Essa casa aqui, ela tá comigo desde 2021 Ou 2020, acho que é 2020, né, rapaziada? Em que eu comprei ela Porém, eu acabo não mostrando muito ela aqui nos vídeos do canal Casa grande, meus amigos É, mano, ó Pra vocês verem, ó Jardinzinho de inverno aqui Bem bonito esse jardim de inverno Eu gosto bastante dele, mano Me traz uma paz, assim Fenomenal Ó, as plantinhas aqui Tem um sofazinho ali, né? Sofazinho ali é a prova da água Ó, céu aberto Só não sei o porquê, mano Esse sofazinho ali Ó, tem juntado um sujeiro Não sei se é sujeiro ali atrás Dá até medo, velho De estragar, sabe? Eu sei que assim, ó Tô aqui agora Em casa deles O pai tá ali Fazendo um rango Aqui tá a nossa salinha aqui pra assistir um filminho Precisamos dar um jeito nessa tela, mano Eu não sei o que aconteceu nessa tela Porque ela pegou e deu uma enrugada, né? Pra ver nitidamente que tá enrugado Principalmente na câmera Na câmera dá pra ver melhor do que no vídeo Eu sei que é assim Eu vou sair daqui de casa nesse exato momento O carro tá aqui na garagem Ele tava carregando a bateria, né? Pra quem não sabe A Porsche aqui Ela é híbrida Tem o motor a gasolina E o motor a eletricidade, né? Ó Aqui ele trava Porque eu programei pra carregar durante a noite Tem que apertar esse botão Né? Aí Destravou Guarda aqui Fechar aqui O Jack latiu lá dentro Ó, Jack Vem aqui, Jack Ó, 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 ó Ó o tapete dele Estou com fome Parece que tá com sono, hein, Jack? Ó lá, rapaziada Cachorro pilantra, mano Ó, Jack Jack Rapaziada Ele não Aguenta, mano Vou falar as palavras-chave Ó, Jack Vamos passear pra gente comer? Vai dar certo as palavras-chave, rapaziada Porque assim Meu pai tá esquentando a comida Ah, ele tá comendo também? Mas ele vai comer com pressa daí, ó Ó, Jack Só porque você tá comendo Você não quer ir atrás de mim, né? Olha, mano Olha, mano Ração caída aqui pro chão Ai, meu Deus do céu Olha Cara, ele tá ficando gordo Tá todo Cheio de pelota no corpo, mano Pelota, elas dobras, né? Você tirar a ração dele aqui, ó E aí fica bravo, hein, mano Ó, Jack Ó Ó E devolve essa ração Bom Vou deixar ele aí, ó Vou dar uma volta Vou explicar pra vocês O que que aconteceu Não Comecei o vídeo Não expliquei muito bem, né? Então Vou sair daqui agora Pra poder explicar pra vocês Vou entrar aqui no carro Limpinho Deu aquele trato, né? Vamos ver se a energia carregou, mano Ó Energia 100% carregada, viu? Vou colocar aqui no híbrido aqui, ó Vocês já viram naquela telinha ali Ó Dá pra andar 36km Com a energia elétrica que tem no carro, mano Isso É fera, velho Isso é fera, rapaziada Vocês não tem noção Porque tipo assim Eu acabo não gastando combustível, né? Eu deixo carregando uma noite Essa quantidade de quilômetro aqui Que roda É suficiente Pra um dia Sabe? Tipo Pra mim fazer minhas coisas Às vezes Pode acontecer De usar a bateria inteira Mas Aí não tem problema, né? Comparado aos outros carros Que eu já tive Esse aqui, mano É muito econômico Tipo Facilita bastante aí A minha vida Vocês não tem ideia O motor tá no elétrico Mas Vou colocar No Sport aqui, ó Que é pra ele ligar o motor a combustão Aí, ó Tem difusor aqui, ó Tá aberto Vou fechar pra vocês verem, ó Ó O barulho já Já some Abri, ó Não sei se dá pra perceber no vídeo Bom Vamos sair daqui Que eu sei que vocês querem saber o que Que essa interesseira aí Aprontou O que ela tá falando O que ela tá pedindo Vamos lá Ó, rapaziada Eu vou parar numa rua ali Né? Aquele rolezinho de Porsche Tem que ter, né, mano? Isso aí é louco O bagulho é um foguete, tio Tá maluco, mano Esse carro é monstro, mano Esse carro é monstro, mano Acho que É o carro mais louco que eu já tive aí, viu, rapaziada Essa é mancada É um carro aí que também, né? Causa Inveja, mano E por isso eu acho que Acaba aparecendo esse tipo de pessoa De pessoa, assim, que eu digo Que quer pedir as coisas Que quer Te prejudicar Que você vê que almeja, assim, mesmo Em tentar atrasar o seu lado Né? Só que, mano A gente é blindado contra pessoas assim Então Eu vou explicar pra vocês Vocês vão entender Vamos aqui, ó Tá, pega É, molecão O bagulho é doido, mano Ando bastante no automático, rapaziada Eu peguei uma experiência aqui Com R8, mano Andava muito manual Né? E Caso você precise dar uma freadona O manual ele pode te trollar É, mano Qualquer hora eu vou explicar pra vocês Né? Sobre isso Vamos parar Aqui Explicar o que foi que essa menina Tá aprontando, mano Pro meu lado O que que ela tá tentando fazer A ponto de que, tipo Que me prejudica E pode prejudicar, né? Tipo Se pode prejudicar, né? Vou parar por aqui, mano Bom Vocês devem estar se perguntando Mas o que Que aconteceu? Quem que tá Ameaçando? Mano Eu recebi mensagem de uma menina Onde eu marquei um encontro, né? E não fui Com o meu carro novo Né? Não fui De nave Tá ligado? Fui com um carro Que compete com aquela Kombi ali Digamos, né? Tipo Compete com a Kombosa Que passou ali E ela não quis, né? Tipo Ir comigo Nesse carro Ela falou que o carro Era velho Que ela queria Ir de nave, né? E Mano Quando eu voltei Né? Eu costumo às vezes Fazer esse tipo de trollagem Eu voltei, né? E não quis Levar ela pra passear Né? De nave zona, mano E acabei vazando Né? Acabei deixando quieto Só que eu gravei Né? E postei E o que ela tá Dizendo é o seguinte Que eu devo dar Pra ela Cinco mil reais Isso mesmo Cinco mil reais Ou Ela vai pegar E abrir um processo Contra mim Né? Por causa Dessa trollagem Porque ela diz Que ofendeu ela Falo Meu Ofendeu Será que ofendeu? O que ofende mais Rapaziada É você Ir num encontro E ser desmerecido Por causa do carro Ou A pessoa simplesmente Se negar De sair com você Depois Que ela fez Um negócio desse Uma desumildade dessa Né? Que no caso Pra mim É uma desumildade Né? Porque Marcou de sair com o cara Que o cara vai com a Kombi Que o cara vai com o Celta Né? Celta Carrão Meu sonho de moleque Era um Celta Eu só não tive um Celta Porque eu acabei Criando outro rumo Nos carros Mas assim Quem a menina Pensa que é Pra poder julgar A pessoa Através do carro Então Cara mano Tem o direito De decidir Se ele vai sair ou não Né? Com ela Eu sei que assim Foi isso Que aconteceu E eu queria compartilhar Com vocês Né? Esse acontecimento Aí Deixa aí pra mim Nos comentários Que vocês fariam No meu lugar Comentei pra mim Vou estar lendo O comentário De vocês Beleza? Bom rapaziada Vamos iniciar Nosso dia aqui Tá daquele jeito Aquela loucura Né? WhatsApp já buzinando Tá maluco Mano Você tá doido Bom Vamos encerrando por aqui Muito obrigado Todo mundo E até o próximo vídeo Com nós Valeu E fui Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri